DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Luan PJ? Sem gracinha, sem gracinha, porra Bota o dedo, porra Bota o dedo, porra Bota o dedo, porra E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ, sem gracinha porra Porto de fogo, Porto de fogo E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão Pala, 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 pala Toca a xóca na xéreca e a gozada é do seu coma Toca a xóca é na xéreca e a leitada é do seu coma E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão E aqui está na xéreca garota na piroca no teu maridão Amém.